Quando pensamos em férias, normalmente visualizamos dias agradáveis em cidades fascinantes, praias paradisíacas ou outras paisagens naturais belíssimas. Tudo com conforto e segurança. Pra nossa sorte, o mundo está cheio desses destinos. Mas há outros tanto que devem ser evitados, pelo perigo que apresentam. Quer saber mais sobre esses lugares? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo pra nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira! O lugar mais perigoso da Terra! Poison Garden, o jardim mais perigoso do mundo Um jardim bem comum encontra-se situado na cidade de Enwick, no norte da Inglaterra. Diferente de muitos dos jardins que vimos por aí, este se dedica a espécies peculiares, para não dizer perigosas. Nele, encontram-se mais de 100 espécies de plantas venenosas. Concebido por Ellen Percy, a duquesa de Norton Berland percebeu que um jardim mortal seria bem mais interessante e que curiosos o procurariam pra saber quais espécies podem matar e o poder assassino ao ser exposto a cada uma dessas plantas. É tão sério isso, que a curadora precisou de uma licença especial do governo britânico para cultivar e expor muitas espécies proibidas. Aberto ao público desde 2005, o jardim contou com o apoio dos paisagistas belgas Jacques e Peter Wirtz para que preparassem um lugar com muito mais verde e agradável aos visitantes. Todo jardim é cercado por muros e grades, além de haver um grande aviso logo na entrada advertindo os visitantes. Essas plantas podem matar. Até funcionários do local respeitam essa advertência, utilizando equipamentos de proteção ao manusear as plantas. No jardim mais venenoso do mundo, são cultivadas espécies venenosas, alucinógenas e medicinais de vários países, como beladona, mandrágora, cicuta, nozvômica e dentre outras. As visitas são conduzidas por guias que contam as lendas e fatos científicos de cada planta, apesar de todo o cuidado e placas por todos os lados, algumas plantas ficam expostas em grandes gaiolas para não haver riscos de curiosos tocá-las ou cheirá-las. Existem plantas tóxicas que podem matar ou adoecer apenas através do toque ou aspiração. É preciso tomar muito cuidado com todas elas, pois algumas flores são tão lindas apesar de mortais e outras parecem tão inofensivas que é difícil imaginar o seu perigo. Monte Oyama No centro de Miyakijima, há o Monte Oyama, com um alto nível de atividade vulcânica. Esse vulcão causou uma série de catástrofes ao longo de centenas de anos. Uma delas ocorreu entre os dias 26 de junho e 21 de julho do ano de 2000, quando a ilha foi acometida por cerca de 17.500 terremotos sucessivos. O Monte Oyama estava adormecido por 17 anos e os terremotos acordaram o vulcão, ocasionando uma erupção explosiva no dia 7 de julho, que obrigou os moradores a evacuarem a ilha no dia 1º de setembro. Os moradores só estariam autorizados a regressar 5 anos depois, em 1º de fevereiro de 2005. As erupções recorrentes fizeram com que Miyakijima ficasse em volta em nuvens de cinzas, chegando a 15 quilômetros de altura devido ao fluxo piroclástico, que é o fluxo rápido de gás superaquecido e a queda também de cinzas pesadas ao redor da cratera. Além disso, altos níveis de dióxido de enxofre tóxico vazaram através do solo, fazendo com que 20% da terra se tornasse infértil e inabitável. Por 5 anos, Miyakijima foi declarada como uma ilha estéreo comparada a um mundo pós-apocalíptico, coberta por cinzas e destruição por toda parte. Durante dois anos após a erupção, o Monte Oyama continuou a emitir diariamente de 10 mil a 20 mil toneladas de gases tóxicos, de óxido de sulfúrico. Durante o período de evacuação, a maioria dos moradores foram morar nos arredores de Tóquio. Em 2005, cerca de 2.800 pessoas resolveram regressar à ilha, mas deveriam usar máscara de gás com frequência por causa dos gases venenosos expelidos pelo solo vulcânico e pelo Monte Oyama. Desde então, o governo realiza exames regulares de saúde e impõe restrições de idade em determinadas áreas. Antes, as principais atividades econômicas de Miyakijima eram a pesca, a agricultura e os onsens, águas termais. Pripriat, Ucrânia No dia 26 de abril de 1986, a cidade de Pripriat, na Ucrânia, foi palco de um dos piores desastres causados pelo homem, matando dezenas de pessoas e deixando muito mais para morrer de câncer nos anos que se seguiram. Além disso, o desastre nuclear de Chernobyl transformou o local em uma cidade fantasma, pois mais de 50 mil moradores foram forçados a deixar Pripriat devido à nuvem radioativa, deixando pertences para trás. Hoje, a cidade abandonada se transformou em uma bizarra atração turística para aqueles com uma curiosidade mórbida e sangue frio. Para visitar a zona de exclusão, os interessados precisam receber uma autorização especial do governo da Ucrânia, geralmente através de um operador turístico aprovado, como a Solo East Travel, da capital Kiev. Estima-se, no entanto, que o local permanecerá inseguro por pelo menos 24 mil anos. Guias munidos com contadores Gager para medir a radioatividade na paisagem envenenada percorrem Pripriat com os visitantes. Ninguém pode tocar ou sentar-se em nada, e os turistas são avisados para não vaguear pela área de floresta que está se recuperando lentamente. Um passeio de um dia custa a partir de 97 dólares por pessoa, e também há uma opção de pernoite num hotel próximo para dois dias de visita, que custa a partir de 350 dólares por pessoa. Mergulhando com o crocodilo Pessoas que encontram algum tipo de prazer em experiências assustadoras ou em momentos que elevam os níveis de adrenalina podem gostar de um passeio na Gaiola da Morte. Integrante do Parque de Vida Selvagem Crocossauros Cove Darwin, na Austrália, a atração permite que visitantes mergulhem ao lado do segundo maior animal da espécie em cativeiro, de acordo com o site do local. O mergulho ocorre dentro de uma cabine plástica que separa o réptil dos visitantes, mas o animal por vezes se choca contra o envolptório, além de dar salto subitamente e se aproximar das pessoas. Cada sessão de mergulho dura 15 minutos e possui a opção de ser feita em dupla. O passeio também não é dos mais baratos. Enquanto o individual sai por 165 dólares australianos, cerca de 405 reais, Em dupla, o preço fica 250 dólares australianos, aproximadamente 614 reais. Também é necessário ter mais de 15 anos de idade para entrar. Menores de idade devem estar acompanhados pelos pais. Para que os visitantes estejam prevenidos em caso de alguma emergência com o crocodilo, o parque institui um treinamento de 20 minutos como medida obrigatória. Fukushima O governo japonês estava enganando os órgãos de direitos humanos da ONU sobre a atual crise nuclear em Fukushima. A informação vem de uma investigação divulgada no ano passado pelo Greenpeace Japão. Mais de 70 mil trabalhadores foram empregados para descontaminar as áreas atingidas pelo vazamento nuclear da usina de Fukushima em março de 2011. O desastre aconteceu quando o Japão foi atingido por um terremoto seguido de tsunami. Mesmo depois de muito esforço, o relatório mostra que os níveis de radiação estão muito altos nas zonas de exclusão e nas áreas que já estão liberadas para a população. Ele também expõe uma série de violações dos direitos humanos pelo governo japonês, em especial relativas aos trabalhadores e crianças. Os níveis de radiação na zona de exclusão e áreas de evacuação são um risco significativo para a população, principalmente para as crianças. Os níveis variam de 5 a mais de 100 vezes o máximo recomendado internacionalmente e permanecerão assim até o próximo século. Em uma das zonas de exclusão, os níveis médios de radiação foram de 4,0 USV por hora. É um nível tão alto que se um trabalhador ficasse ali por 8 horas diariamente por um ano todo, ele estaria recebendo uma dose equivalente a mais de 100 radiografias de tórax. Todos os 1.584 pontos medidos excederam a meta de descontaminação de longo prazo do governo japonês. Isso inclui as proximidades de uma escola infantil e, em 28% dessas áreas, as crianças estão recebendo doses de radiação até 20 vezes maior do que o recomendado internacionalmente. Observou-se uma exploração dos trabalhadores generalizada. O governo está empregando pessoas em condições de vulnerabilidade, como sem teto e trabalhadores estrangeiros. Para piorar, não foi feito nenhum treinamento efetivo em relação à proteção contra a radiação. Mas e aí, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe pra geral. Vale lembrar também pra não esquecer de ativar o sininho de notificação, pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Que tal a gente fazer uma maratona, hein? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu tô te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!